Fala pessoal, mais um videozinho essa noite. Estou mostrando para vocês aqui o meu novo drive da LG. Esse aqui é um gravador de DVD Litorbo Rei, tá? É o LG modelo UH-12N-S30. Comprado no Cabo 1 aqui, custou mais ou menos R$ 200. Estou mostrando para vocês aqui com mais metade. Ele não tem caixinha, tá? Ele tem que suplementar no plástico. Está aqui a parte frontal. O acabamento dele é bem legal. Botão inject, como vocês podem ver aqui. Ele tem conexões exatas. Não é nada de anormal. Um drive aí bem simples. Para quem está procurando aí, não está se eu já não me ligando. também tem a oportunidade de assistir uns filmes de Blu-ray. Vale a pena. Esse aqui é o manualzinho dele, certificado de garantia. Valeu pessoal, mais um videozinho. e até a próxima.